33 99 11 14 43, recado do telespectador, tá na tela ali ó, cadê? Chegou... Fala meu nobre Nico! E aí Isaac? Boa tarde, aqui é o Isaac Ramos, manda um abraço pra todos os telespectadores. Isaac Ramos pede pra abraçar toda a nossa audiência, aí sim. Tamo junto Isaac! Ô Isaac, cê tá onde hein? Qual bairro, qual cidade? Fala comigo. Cê brinca demais, Aline. Boa tarde, passando aqui pra parabenizar vocês pelas reportagens. Vocês são top. Bora comer um canje de cão? Cê tá doido. Cê não gosta? Cê é a única pessoa que eu conheço que não gosta de canje de cão, esse negrafista. Cê gosta de Jairão de canje de cão? Ô Lamonier não gosta não, Jairão. Não, esse tachinho eu matava brincando. Quem, Jairão? Tem três litros de canje de cão aqui, Jairão? Muito bom, né? Muito bom. Amo essa época, dona. Ô Aline, aproveitando o ensejo, Jairão gosta. Eu amo. Cê quiser convidar a gente pra comer um canje de cão aí? É, só aquele ali é só pro Jairão, aí cê faz mais. Ah, come hinduinho ou sem? Do jeito que cê fizer. Nós não temos chatice não, né, Jairão? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, dona Carmen do bairro São Paulo. Dona Carmen, um beijo pra senhora. Bairro São Paulo, arrebenta de audiência. A Rose tá sempre com a gente aqui, né? Estou todos os dias ligadinho no BG. É a netinha, né, Rose? É, Rose, cê não brinca não. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Meu nome é Eixla. Rapaz, eu só conheci a Eixla, cantora. Já esteve aqui com a gente uma vez. Rapaz, queria que você mandasse um beijo para minha mãe Lourdes. Ela não perde um dia do seu programa. Nico, manda um beijo. Vocês são nota mil. A sua mãe Lourdes. Tá onde, hein? Qual bairro? Beijo pra ela. Um beijo pra Eixla. Rapaz, é a segunda pessoa só que eu conheço com esse nome. Aí, ó. Colocou no pescoço. Rapaz, ônibus, né, Lamoninha? Manda pros dois lados aqui, ó. Boa tarde, Nico. Sou Maria Eugênia. Aproximando o dia das mães, quero deixar aqui minha homenagem à minha linda mãezinha, Eva Maria Gomes. Amo no mundo. E aproveitando, estou desejando uma semana abençoada a todas as mamães desse mundo. É um privilégio esse dom de ser mãe. Amo meus filhos, Lucas e Eloá. Você tá antecipando aqui. Você tá antecipando aqui, viu, Mari? Eu vou pedir a turma pra mandar mensagem pras mamães na sexta-feira, viu, Jarão? Pra gente ler aqui mensagem pras mamães. Ó. É, vamos encher um telão de coisa boa. Tchau. Tchau.